Bruno Henrique, também com uma iniciativa fantástica no Brasil, é jogador do Flamengo. Jesus conhece bem este jogador, ele que distribuiu 5 toneladas de alimentos. Estes são os retratos dessa grandiosa ação de solidariedade. Sim, Bruno Henrique não esteve presente na entrega dos alimentos, porque a favela onde nasceu e cresceu é em Belo Horizonte, e ele está neste momento em confinamento domiciliário no Rio de Janeiro, de resto onde joga, ao serviço do Flamengo, mas fez questão de fazer chegar à sua favela, ao bairro onde nasceu, onde cresceu, 5 toneladas de alimentos. Como é evidente, é uma situação que não pode de maneira nenhuma deixar de ser inaltecida. O futebol, não nos cansamos de repetir, tem sido extraordinariamente solidário, tem-se revelado muito, muito atento a tudo aquilo que está a acontecer, e muitos dos jogadores de mais alto nível, como é o caso de Bruno Henrique, um dos melhores jogadores do Flamengo, já passou pelo futebol europeu, nomeadamente pela Bundesliga. Neste momento, alguns desses grandes jogadores do futebol mundial estão, muitos deles, a dar o exemplo, não só através daquilo que fazem, mas através dos apelos que deixam para que outras pessoas se juntam no combate à crise, à pandemia, às dificuldades. Nunca como hoje foi necessária a solidariedade. E aí